Está aberta a consulta pública para que a população possa opinar no documento que vai regulamentar as comunidades terapêuticas, aquelas que oferecem acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas. O texto está disponível na internet para que a sociedade possa fazer sugestões até o dia 7 de dezembro. O endereço é justiça.gov.br. O endereço é justiça.